O frio e a geada vieram mais uma vez na região e dessa vez acompanhados pelo vento. Apesar do cenário, a menor temperatura registrada em Guaxupé foi menos 1,3 graus Celsius. Às 7 horas da manhã, na estação meteorológica do Japi, no dia 20 de julho, o mesmo local registrou menos 2,2 graus Celsius. Em outras cidades da região, também foram registradas temperaturas negativas. Diferente da geada anterior, a geada registrada nesta sexta-feira foi diferente. Isso porque a soma de fatores da temperatura negativa com o vento fez com que o fenômeno meteorológico atingisse pontos mais altos. A geada de vento ou de advecção são provocados por ventos fortes e constantes, com temperaturas muito baixas durante muitas horas seguidas. O ar frio irá ressecar a folhagem e causar a sua morte.